E olha, o consumidor precisa torcer para vir chuva, viu? Para que os reservatórios das usinas hidrelétricas permaneçam altos. É que a partir de hoje, gente, se as bandeiras tarifárias forem acionadas, o valor extra na conta de energia será maior, dependendo do tipo de bandeira. Dona Valdete tem muita conta na cabeça para tentar entender. E a casa passou a ser monitorada por ela. Até o chuveiro elétrico, quando começa a fazer esse barulho, ela surge do nada para desligar. No começo a gente pagava aqui 30, 35 em média. E aí depois foi subindo, 50, 60, 70. Agora de um ano para cá, um ano e pouco, estourou demais. 150, mais de 150. Quando os filhos deixam algo ligado, ela corre para apagar. Luz da cozinha ao léu? Aperta para desligar. Tudo na tentativa de economizar na conta. As municadas já vão entrando, já vão acendendo a luz. Vai acendendo e vai deixando. E aí se eu não vou atrás desligando, eu tenho que ficar falando. Tudo isso que muito brasileiro se identifica é por conta da série de reajustes que a conta de energia vem sofrendo. E hoje passa a valer um novo valor das bandeiras tarifárias. Isso acontece por causa que no reservatório, você estava falando de água, quando ele abaixa o nível, vai ter que diminuir a produção da energia elétrica pela água. Aí se vai baixar a produção da energia, precisa de produzir a energia de uma outra forma. E essa outra forma tem um custo maior. Para cobrir esse custo, precisa de utilização dessas bandeiras. Os aumentos irão de 3,2% para 63,7% dependendo do tipo da bandeira. Hoje, aprovadas pela ANEEL, temos a verde, a amarela e as vermelhas. Na bandeira verde, beleza, não tem o adicional. Na bandeira amarela, começa o adicional no valor menor. Na bandeira vermelha, fase 1, vamos chamar assim, tem um valor maior do que esta da amarela. Na bandeira vermelha, fase 2, tem outro valor maior ainda, que é cobrado a cada 100 kW de consumo. Por enquanto, esses aumentos não vão ter impacto na conta de energia. Porém, se alguma bandeira for acionada, aí o valor vai ficar mais salgado. Mas segundo o especialista, a boa notícia é que, por enquanto, não há previsão de mudança de bandeira este ano, por conta dos reservatórios. Mas se o tempo virar e a água baixar, as bandeiras vão voltar.